O cara que precisa cuidar do filho dele, especial, tem uma carga horária reduzida. Ele precisa de horário pra atender o filho dele. Na vingança, os caras picotam a escala dele, botam todo dia, em vez de botar o cara pra trabalhar um dia todo, dois dias todos, entendeu? Picota o cara só pra fazer o cara ir lá todo dia. Tem uma pessoa por trás precisando da ajuda do cara, meu irmão. Pô, se tu pegar um cara que mora longe... Na realidade, eu tive várias entrevistas aqui falando sobre esse tema. Não é um direito do policial, tá? É um direito da criança. Pô, meu irmão. É um direito da criança de ter o pai do lado nessa situação. Ele fere o princípio da criança e não do policial. Se ele tá punindo o policial por causa disso, ele tá ferindo o direito da criança com relação a isso. Irmão, vou ele falar de experiência própria. Experiência própria que aconteceu comigo. Eu fui pai de gêmeos. Eu tenho quatro filhos. Eu fui pai de gêmeos, entendeu? E eu achei que um filho meu fosse autista. Eu achei que fosse. E não tem nenhum problema em meu filho ser autista, não, irmão. Não terei nenhum problema, não. Mas eu acho que o pai faz de tudo pra cuidar do filho dele, meu irmão. Sim, claro. E eu cuidava do meu filho, fiz de tudo. Eu corri atrás pra caraca pra tentar identificar, cercar logo no início. Entendeu? E por simplesmente vingança. Vingança. Entendeu? O oficial do batalhão que eu servia, ele me tirou do trabalho que eu fazia, que eu conseguia atender o meu filho, pra me botar num outro serviço. Eu fui conversar com ele e ele falou-me o seguinte, você não é o único na polícia com problema com o filho. E naquele momento eu falei assim, o senhor com certeza não é pai. Pra tá falando pra mim isso, você não é pai. Entendeu? Naquele momento era um sargento falando com o oficial superior. Entendeu? Você não é pai. A minha vontade ali, irmão, era rasgar tudo quanto era regulamento. Entendeu? E sabe lá o que fazer o quê? A sargento Lozada trouxe um caso aqui, de um pai de criança especial, que o oficial virou pra ele e falou assim, tu tem sorte de ter um filho especial, porque tu tem escala reduzida. Tu tem uma escala, tu tem sorte. Cara, olha que absurdo. Mas vai o que eu falei. Olha que absurdo. Olha o que eu falei. O cara picota a tua escala. A escala é reduzida. Eu só não me recordo quantas horas são. Mas é reduzida. Em vez do cara falar o seguinte, ó, Agida, pra tu dar assistência ao teu filho, eu vou te botar um dia todo. Vou te botar um dia todo. pra você ficar trabalhando aqui no batalhão. O dia todo mesmo, irmão. Me dá 24 horas, mas porque tu sai dali, tu vai cuidar do teu filho, cara. É. Ou daquela pessoa que precisa da tua ajuda. O cara aí mesmo. Tem escala, como ele falou, escala molezinha de redução de carga horária. Pensam assim, irmão. Pensam assim. Aí picota. Como se fosse molezinha ter um filho autista. Cara, tu não tem noção que é o pai de uma criança autista. Te bota todo dia. Mas vou te falar uma coisa. Eu ando com a Bíblia o tempo todo porque é uma forma de me controlar. De controlar o meu lado negativo. Porque a nossa tendência é às vezes você pular logo pro lado negativo. Então, às vezes eu abro ali, leio uma palavra e uma reflexão pra eu poder melhorar. E nesse dia que esse idiota falou isso pra mim, eu desci da sala dele. Entendeu? Eu cheguei no meio do batalhão e encontrei um amigo meu. E falei assim, irmão, e aí, tá perdido? O que você tá fazendo aqui? Aí ele, pô, tô vindo aqui. Falei, mas o que houve? Falei, o comando acabou de cair. Falei, o comando acabou de cair? Ele o comando acabou de cair. Sabe quem foi o barulho do batalhão? Foi essa merda. Entendeu? Eu continuei lá e pude dar assistência pro meu filho até o final. E pude dar assistência pro meu filho até o final. Tem como punir esse cara? Tem como o cara responder pra uma fala dessa? Tem. E tem um juiz. Deus. Tem um juiz. Deus. Deus. pode ter certeza. Pode ter certeza que um cara desse é frustrado. E hoje, ele tem que bater cabeça, sabe pra quem? Pra um sargento que é deputado federal. Se eu fosse covarde igual a ele, eu ia atrás dele pra procurar o coturno sujo que ele procurou na vida de muitas pessoas. Só que não, eu sou imparcial. Eu espero que esse animal faça um bom trabalho no quartel que ele esteja servindo hoje. Entendeu? Esse idiota possa ter a sensibilidade e eu não desejo que ele passe por nada que qualquer um que ele tenha prejudicado passe. Entendeu? Mas o juiz dele vai ser Deus. E se...